O Brasil subiu 14 posições no índice global de dados abertos em 2015. Agora, o país ocupa o 12º lugar entre os 122 países que participam do índice. O portal brasileiro de dados abertos é o ponto central para a busca e acesso às informações abertas no Brasil. O site funciona como uma espécie de banco de dados do governo federal e atualmente possui mais de mil conjuntos de dados com quase 8.600 recursos disponíveis para pesquisa. O portal foi lançado pelo Ministério do Planejamento em 2012.